Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra poder fazer pra vocês uma slime com... Pó metálico em excesso Olha, tem vários pós metálicos aqui Tem esses aqui que são dourados E esse daqui que ele é rosê, assim, um rose gold E aí gente, então eu vou começar com esse daqui E vamos ver quanto de pó metálico a slime aguenta Então vamos ver Um método de likes nesse vídeo 2 mil likes, então já deixa aí seu like E também já se inscreve no canal pra gente fazer rum... Porque... e deixa aí nos comentários também Hashtag rumo a 300k Que a gente tá rumo a 300 mil inscritos Então vamos começar, porque eu quero muito ver como vai ficar Eu nunca usei pó metálico na minha vida Então acho que vai ficar bem legal Vai ser muito diferente Esse daqui é um pó que eu sempre vejo as gringas usando Que é essa marca Pearl X Que a gente comprou pela internet E aí eu vou usar esse daqui que é Original Stationery Que é um outro pó que eu nunca tinha visto Mas ele é muito bom pelo que tá aqui dentro Olha só Então agora vamos lá Vou pegar essa colherzinha Vamos ver quantas colheres que vai aguentar Quantas colheres vocês acham que vai aguentar E eu não vou colocar colher tipo rasinha não Vou até colocar uma colher meio que cheia, assim Uma colher É muita coisa Duas colheres Eu já vou colocar três colheres Três colheres Vou colocar quatro Porque eu acho que quatro vai ficar bem legal Vai ficar bem cheio, assim Nesse tamanho de slime aqui O pessoal geralmente coloca só uma Então eu já coloquei quatro E vamos ver como vai ficar Porque eu tô com um pouquinho de medo Eu não sei se vai deixar ela dura Não sei se vai deixar ela mole Não sei O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários também O que eu vou fazer? Eu vou agora espalhar aqui Antes de começar Que é igualzinho de Instagram Então eu vou fazer aqui Vocês vão ver aí Vai ter uma colher da tela Vai estar toda inteira Então, ó Vou misturar aqui Vou espalhar aqui A gente consegue já ver Que foi muito Olha só Ele não tá ficando tudo assim, ó Tá vendo? Ele tem uns pedacinhos aqui Nossa, mas tá muito bonito Olha isso Tá Então eu vou misturar Agora Vamos lá Não grusa mais lá Olha isso Olha isso Olha isso Olha Isso Olha que lindo Meu Deus, ela já está muito metálica Sai na mão ou não? Não, acho que não Aqui, olha Eu meio que toquei no pó Então não dá Não dá para ver direito Se é do pó mesmo Ou se é da slime que está saindo Olha, minha mão Olha só Então vamos lá Foram quantos? Quatro, né? Cinco Seis Sete Voou para cá Ó Ai gente, mas é muito bonito O negócio parece que não gruda direito, né? Quer dizer O lugar que tem o pó A slime não gruda E aí Fica caindo Não, e o que eu estou impressionada É que tipo assim Já deve ter muita bolha de ar que tem Ela continua super metálica Olha isso Olha só que lindo Tá muito bonito Ela está começando a derreter, ó Então vamos lá Próximo Sete Oito Nove Dez Coloquei muito no outro Tá com dez E vou colocar um pouquinho de ativador Porque assim Já está ficando bem molenga E é isso que acontece quando você coloca o ativador no pó metálico Vira várias pedras Não dura? Não Porque eu ativei ela mesmo Meu Deus Vamos lá então Colocar mais um pouco Tá manchando a mesa inteira, né? Vamos lá Dez Então Onze Doze Não sei de onde esse outro pózinho tá saindo É, gente É bem difícil de misturar O pó com slime Porque Ele é muito fino E ele fica caindo Mas olha só que lindo Doze Doze, então E ela já começou a grudar um pouco mais Aqui vamos Doze Agora eu vou dar uma Vou abrir aqui Com ela Olha que eu estou parecendo que ela tá meio laranja Treze Quatorze Quinze Quinze, então Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Gente, é muito bom Detalhe Olha só A gente usou Metade Desse pote Bom, gente Eu acho que a gente vai acabar Vinte Mesmo sendo Porque Perdeu todo o brilho Ó Só tem brilho agora na minha mão mesmo Mas olha só Ela tá Fosca Ela não tá mais quinta Ela é como se ela fosse branca Tá Como se tivesse colocado uma Tinta Acrílica Nela Que não dá mais pra ver do outro lado E ela não tá mais Brilhando Sabe? Igual uma metálica Parece No comecinho ela tava Brilhando muito Aí agora Parece que ela não tá perdendo brilho Dá pra ver tipo só as Parece que é glitter Assim Parece que ela é amarela Não tem glitter Então acho que vai ser vinte Se você chutou glitter nos comentários Parabéns Você acertou Agora ó Bolha Ela é boa de fazer hein Quase E ó Lembrando Não se esquece de se inscrever no canal E também de dar o like Pra gente poder chegar na meta De likes desse vídeo Poder misturar Todas as slimes que a gente fez Nessa temporada de vídeos De misturando muito inteligente Na slime Okidoki Então foi isso gente Se vocês gostaram Clique no gostei Se inscrevam no canal Aqui embaixo Um beijão E até o próximo vídeo Tchau